Eu sou o Alessandro Eu sou a Diana Meu nome é Carla Eu sou de Capo Belo Eu sou do interior da Bahia, de Barreiras Então, eu sou a Efigênia Oi, eu sou a Luciana Eu sou o Vinícius Eu sou de Mariana, interior de Minas Gerais Eu sou do Pará Eu sou de São José dos Campos, São Paulo Vitória e Espirito Santo Aqui todo mundo vem de um lugar diferente, mas todo mundo fala igual Beijo, maninha E aí, que louro, você tem que ir à Universidade? Estou, mas ainda não tenho casa pra morar Você pode ficar na casa da Lúcia? Ah, pra mim tudo bem Mas tem que falar com a decana lá de casa Decana? Decano é... É, é, é Dentro da hierarquia das repúblicas Decano é o rei da parada Ele manda na república e é o decano Ah, não te falei, né? O que? Ontem eu vi o Luciano Sério? Aí a gente tava conversando e tal O copo tava rindendo Tive aquela camufa daqui Como é que ela ficou com ele? Não acredito Nossa, aquela é camofa mesmo É Camofa é uma palavra que eu não sei dizer o que significa Camofa é uma mulher galinha Camofa é uma pessoa feliz Cachorra, camofa é cachorra Nossa, decana é o rei da república Camofa é umas 15 Aquelas mulheres ali são camofa? Não Demais Só que não tem só camofa, não Tem camofo também Ah, camofar é Então, eu tava pensando em te chamar pra ir no cinema hoje Nossa, não vai dar Vou ter que ferrar muito hoje Ferrar é estudar Vamos estudar hoje Vamos ferrar Tem prova amanhã Vamos ferrar demais De nada Não, a pessoa é ferradora A pessoa é estudiosa Estudar um pouco Aqui a gente fala Vamos ferrar Vamos estudar demais Porque a prova é amanhã E na Bahia a gente chama como? Nem sei Ei, Léo Avisa pra você que eu já tô chegando pro rock Yeah Falou Rock só as festas, né? Independente do estilo musical Rock é o quebra-pau, né? Sei lá, minha terra, rock é rock Não tem voo, né? Lá na Bahia nós chamamos reggae, né? Vamos pro reggae Aqui a gente fala, vamos pro rock Ah, é isso, balada? Todas as músicas Forró, funk Rock MPB E aí, galera Que roupa é essa? É o War Rock? Ah, acabou Tá boa Sambaí E aí, galera E aí, galera E aí, galera E aí, galera